Música Tem um segredo grande que andava mais Aquele que eu adoro Quando a luta chega e traz perturbação Ele dobra o seu joelho e conversa com o Senhor Cedo amanhã, tarde e noite, a madrugada Ele leva a sua dor, a presença do seu Deus Sabendo que o coração se é ouvida Eu não sou a cabeça, a vida Ele foi a dor, a presença do Senhor O crente ora e chora E ora e chora O crente ora e chora Em meio às lutas, tem prova Desprende a missão O crente ora e chora E todas as vezes o sofrer é tão intenso Quando eu quero fazer Eu me dar e me dar E falta tudo Veste casa, leite e pão Por amiga, desprezado E até você Mas lembra que o Jesus também sofreu E deixou sua palavra Para a palavra E confiando em tudo o que o Senhor falou Que no meu crente com ânimo Eu venci, vou vencer Eu venci, vou vencer Chora Em meio às lutas, tem pedrosas Desprende a missão O crente ora e chora Em toda a escuta O Senhor doer e diz Pai, eu não sou bom demais Vem me alivie Vem me alivie Vem me alivie Vem me alivie Eu sei Põe em mim o teu espírito Se não vou vencer Dê, peça a Deus Ó, pena o anjo Vai correndo Vai dizer para o teu filho Que essa prova vai passar E mesmo que a noite seja Terebrosa Logo morram pelo dia A vitória vai chegar O crente ora e chora O crente ora e chora Agora vá, vençou na mão E fosse da vitória O crente aí lá chora E ora e chora O crente ora e chora Agora vá, vençou na mão E fosse da vitória O crente ainda chora E foi da vitória Obrigado.